Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero ser grato a Deus por esse momento, é um privilégio para mim, é o meu ministério, estar participando da festividade aos 95 anos desta igreja tão abençoada, qual nós temos uma grande cima, o nosso pastor, presidente local, pastor Daniel Nunes, a minha gratidão, agradecer a ele pelo convite, seu filho, o tempo todo falando comigo no zap, um carinho, um cuidado e eu quero ser grato a Deus por isso, nessa noite. Irmãos, eu gosto de cantar uns hinos que, ele não vende muito CD não, esses hinos, nem fecha muita agenda não, mas eu gosto de cantar esses hinos, e se a igreja souber e quiser me ajudar, poder me ajudar, eu agradeço. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção, no privilégio que muitos tiveram, de ver o seu rosto e sentir suas mãos, eu também queria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem junto a mim, de olhar em seus olhos, serenos e meigos, ó como eu seria tão feliz assim, queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé, e também confiança, e dava a todos, e ao ver as gravuras nos quadros pintados, e o camarada dizendo, isso aqui é o meu senhor, mas o meu ser não aceita, o que está na tela, pra mim é falsa a inspiração do pintor. porque cantou, é que eu não creio, eu não creio, eu não creio, eu não creio, eu não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, e semblante de dor, eu creio num Cristo. eu creio num Cristo, que é vencedor, eu não creio num Cristo, que é vencedor, e um dia também. um dia também, eu o verei face a face, eu o verei face a face, eu o verei face a face, e ao eu creio, pela minha fé, eu creio, pela minha fé, aleluia, eu verei o seu rosto, eu verei a Jesus, como ele é, como ele é, aleluia, eu verei o seu rosto, eu verei a Jesus, como Ele é. como Ele é. lá maior, lá maior, só quem quer ver Ele como Ele é. Aí tem hora que eu fico pensando Imagina nós lá em cima assim Andando nas ruas de ouro Eu acho que a mente do compositor que escreveu essa canção Ele foi longe, viajou Foi lá no céu e escreveu A ditosa cidade Deve ser linda Se eu pudesse eu iria Pra lá Agora Eu veria o Senhor Frente a frente Cantaria Aquele imenso coragem Cantaria Anjos e querubins Ali Cantando alçanas ao pé Mas pra ver se meu pensamento Será realidade Pois pra lá Eu não sei se o céu desceu ou se a terra subiu Mas eu tô sentindo um arrepio no meu corpo No biquíni Ele é Invadorei Me desce Ele me anda Você vai ver Todos os discípulos Que andaram por aqui Pregando a palavra Imagine você abraçando Paulo e Tiago João João Abraão E o pastor Mas chego também tá lá Levante a mão É glória Exalte Quem anjo sim Cantando alçanas ao rei Mais breve esse meu pensamento Será realidade Com educação Olhe pra esse irmão que está perto de você E diga pra ele Vou lhe dizer uma coisa Se nós ficarmos Em comunhão com Cristo Naquela linda cidade nós iremos morar Campina Grande tá completando 95 anos de história Vai ensaiando aqui Pra lá em cima Pra gente adorar Vai Começa a ensaiar Vai Começa a ensaiar E me deram Amém Reunidos 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 Cantando alçanas ao rei Canto Amém 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 E lá em cima como é que vai ser cantor pra terminar diga Santo, 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 santo Arcanço, querubiz, serafis A igreja Campina Grande Mas o Daniel, os obreiros cantando santo A igreja canta santo Porque ele aqui é santo Essa igreja adora o santo Ele é Santo 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 Já começou o ensaio Já começou o ensaio Ah Tu dí mi canto Lá vai canderes Se manté La toque Mandore Da sude Leu cante Amanto Em manter É beguion De lebi Antotor Inventa Que me nasce Divi canaraco Levanta a mão E diga Santo 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 E aí